Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Téo Bequim. Eu irei ensinar pra vocês uma receitinha muito fácil, rápida e fica muito deliciosa. Uma pasta de calabresa que vocês podem servir aí na casa de vocês, na sua festa, no lanchinho da tarde. Gente, é muito fácil de fazer e fica muito bonitinho de apresentar. Vem comigo que eu quero ensinar pra vocês. Primeiramente, eu vou hidratar um saquinho de gelatina em colô, tá? Aqui tem um saquinho, aqui tem 5 colheres de sopa de água. Vou aqui deixar hidratando. Vou reservar. E bora aqui pra receita. O que nós vamos usar? Uma caixinha de creme de leite. Um vidro de maionese pequeno, tá? Aqueles de 200 gramas. Vamos colocar tudo no liquidificador. Eu vou usar uma linguiça calabresa, tá? Eu cortei e tirei a pele dela. Vou colocar no liquidificador. Vou acrescentar salsa e cebolinha. Eu pico a minha salsa, tá gente? E vamos colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho porque a linguiça, ela já contém sal, né? Então, não vamos exagerar. Ó, uma pitadinha de sal. E vamos bater. Aí vocês batem um pouco. Para o liquidificador, dá uma mexidinha, né? E volta a bater de novo. E depois de bater, você vai vir com a gelatina, já derretida. Eu levei no micro-ondas, tá? Mas quem não tiver micro-ondas, pode botar em banho-maria. Pronto. Apenas isso. Aqui, gente, olha só. Eu peguei uma forminha. Aquela de bolo pudim, eu untei com óleo, tá? Eu tenho aqui até dois exemplos aqui para vocês verem. Eu vou fazer dela maior, tá? Você vai vir com a sua pasta. E você vai colocar na sua forma. Gente, fica um cheirinho muito bom. E vocês vão arrumando desse jeitinho aqui. Vocês arrumaram. Dá uma batidinha. E agora é só levar para a geladeira entre duas horas. E assim que estiver pronto, eu desenformo e mostro para vocês, tá bem? Já tá o bom. Já mutei com a nossa pastinha já pronta. Olha, ela vira como se fosse um pudim. Vou desenformar ela. É bem simples e rápido. Dá umas batidinhas. Opa! Olha só que bonitinho. Olha como é que fica. E o que você pode fazer? Você pode fazer dessa mesma forma individualmente. Em pequenas porções. Às vezes para você servir numa festinha. Como entradinha. Aí, você pode comprar essas torradinhas. Aí, o que você vai fazer? Simples. É como um patê. Ó. Vou experimentar aqui com vocês. Delicioso. Nossa, fica muito gostoso mesmo. Façam que vocês não vão se arrepender. E se vocês gostaram dessa receitinha que eu acabei de mostrar para vocês, dá um joinha aí. E se você ainda não é inscrito, tá esperando porque corre e se inscreve aqui no meu canal. Que eu vou adorar dividir com vocês as minhas receitinhas. Um grande beijo a todos. Um forte abraço. E tchau, tchau.